Vem refém, se tu quer me enlouquecer? Só pode ser negócio. A minha filha tá subida há 24 horas. Vocês têm que resolver isso, eu não aguento mais. Vem ser, apresenta com o açúcar. Não funciona, não funciona! Porra! Não, mãe, não tava no meio da minha moção. Exatamente, e não tava me convencendo. Calma, Gelo. Abra, Gelo.